MBS MBS Vortex Eles querem ouvir street music Em cima deste beat como o ritmo único Eles querem ouvir street music Em cima deste beat como o ritmo único Boy Estou alegre mas eu sou estúpido Ainda quero esmagar o valete em público E que se a foda o Lancelot Esse eu vou deixar o Dona Ortega dar de um bom garrote Choque stop Para todos os burros do hip hop Se não virem street music não sabem quem é que vos fode Quem é que vos ilude até o dia em que vos roube Sempre à espera que a sorte rode Rode para o lado do meu bolso mais pobre Eu sei que se tentar ficar rica bof E me descobre Com uma mão na pizza e a outra mão no pof Por entre o fumo do pof Pof Eles querem ouvir street music no bom beat Estupido com bom ritmo único Fudido Eles querem ouvir street music no bom beat Estupido com bom ritmo único Fudido Acreditem Está fudido Os pataqueiros estão no topo Mas as ruas pedem street music Com seres de bairro e muito chic no meio do público A bofi também veio mas eles fumam em último E nem deviam fumar de nada O problema é que eles têm um crachá e uma arma carregada Um casteto e um hockey talk Para ligar a esquadra e dizer Eles não querem ir para casa Estão no meio da rua a viço e a fazer fumaça É real Só não é normal É uma boa hora para fazermos um assalto Eles estão a ouvir street music bem alto Eles querem ouvir street music Em cima deste beat como o ritmo único Eles querem ouvir street music Em cima deste beat como o ritmo único Street music é a escola de hoje em dia Que ensina que o dinheiro do crime atrai a policia Street music é o novo ensinamento Dos bairros e dos gays que estão presos no sofrimento Street music é aquilo que eu adoro Rap num beat triste e rimas que faço com que eu choro Street music não é para dreads gananciosos É para dreads orgulhosos nos seus becos perigosos T'inquiète encore plus jambos que me calache Velas falache Graçage du meu barra ponte embalagem Clique clique margem sur Allez no leafingado Como se t'auras para moi de bousias de estar contado Ne pleure pas Ouvre pas Touche pas Bouge pas Essa gare a dedé a bala que ninguém para Prepara já no ti gada Teste tu pa monglou Prima se programada para matar buruz Gazi inculti suluz Eu é um peta fié Qu'est ce tu veux de plus ? Ton seul espoir de nos canetas C'est tous Nous foutre o mesmo trou Matas preto Et qu'est ce n'un criminel Et ne trao beaucoup Autru Trop Que foutre la merde partout Monta capta número 1 Hip-hop diabólico Street life E bagues Subs e gagues On the drum Baby bounce E contabafo E mais um chá Elisabondo no meu bairro Onde cachapas desfilam com grande cenário Street music no meu carro ou no meu bairro Street music No ptitio que eu abafo Street music Do mon lado ou do teu lado Mafia Red Dread check MBS Rap Violon ACDS Eles querem ouvir street music Em cima deste beat Como o ritmo único Eles querem ouvir street music Em cima deste beat Como o ritmo único Assrade Stick دم Enf Hub Enfruct Regarde Dread List Los Holland Equip Obrigado.